Olá, boa tarde. Os funcionários das obras do Complexo Viário do Tijucá, uma das intervenções em Cuiabá, que deveria, na verdade, ter ficado pronta a tempo da Copa do Mundo de 2014, pararam as atividades há cerca de um mês, porque estão com salários atrasados. A construtora responsável, a EMPA Engenharia Limitada, afirma que a situação foi causada por função das pautas de repasses por parte do Estado e também do Governo Federal. A empresa toca ainda obras nas BR-364 e 070. Os funcionários recebem aí entre R$ 2.000 e R$ 4.000. E a maior parte deles veio de outros estados para trabalhar nas obras, ainda afirmam aí esses trabalhadores. E embora a Justiça tenha determinado o fim da paralisação, os médicos da rede municipal continuam em greve. O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, o Sindmed, informou já ter sido notificado da decisão da desembargadora Maria Helena Póvoas, do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso, que determinou multa diária de R$ 20.000,00, caso a greve fosse mantida. A paralisação foi considerada ilegal pela Justiça. E mudando um pouquinho de assunto, as demandas aqui de Mato Grosso, junto à União, foram temas de reunião entre o governador Pedro Taques e a bancada do Estado no Congresso Nacional. O encontro aconteceu ontem no Palácio Paiaguas, aqui na capital, e os parlamentares reforçaram ao chefe do Executivo o empenho para destravar os pleitos junto ao governo federal. Essa foi a segunda reunião de alinhamento do governador com a bancada do Estado e contou também com a presença dos três senadores e de seis dos oito deputados federais. Eu fico por aqui. Uma ótima terça-feira a todos. Até amanhã.